Bom galera, tudo aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês pra sair e continuar Nesse episódio a gente batalhou contra o filho do Gary, então mano, fiquem ligados que ficou muito legal Então mano, deixa o like agora que é muito importante, também se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e é nóis, demorando? Então é isso aí, um beijo pra vocês e tamo junto! Ai, hoje a Bonnie teve que voltar pro ginásio, ela teve que tomar conta das coisas do ginásio, mas tudo bem, né? Oi, bom dia Oi, oi amigo, eu queria te perguntar uma coisa, você sabe onde fica a cidade? A cidade fica ali, por quê? Ah, porque eu vim de canto, sabe, e eu não tô conhecendo nada daqui Você veio de canto? Sim, por quê? Mentira que você veio de canto Sim, eu vim de lá, meu pai é de lá Nossa, eu nasci lá, o meu pai é o melhor treinador de canto Ah, aí eu vou ter que discordar, porque o meu pai é o melhor treinador de todos De todos Ai, quem que é seu pai? Ai, meu Deus do céu Ué, é o Gary, quem que é seu pai? Ah, meu pai é o West Ah, tá, tá bom, e o seu pai é melhor que o meu pai, tá bom, tá bom Ai, você... Ai, meu Deus do céu, o que que você... Meu pai já falou do seu pai pra mim, ai, meu Deus do céu, que seu pai era mó chato Ah, meu pai não é chato não, ele era um ótimo treinador, não adianta você ficar chorando, ele é o melhor E o que que você veio fazer aqui? Você vai começar uma jornada aqui? Ah, eu vim ganhar daqui do pessoal, dos treinadores daqui, porque, sério, me falaram que aqui só tem treinador ruim Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ouvir isso ainda Você vai ter que passar por cima de mim antes de começar a jornada aqui nessa cidade, sabia, né? Porque eu ia perder meu tempo duelando contra você Ai, meu Deus do céu, tá com medo? Vai, igual seu pai, né, meu Deus do céu Ah, eu com medo, eu com medo, beleza, então vamos batalhar, então Então por que a gente não aposta alguma coisa? Ah, o que que você quer apostar? Tem alguma coisa aí pra apostar? Eu posso apostar a minha insígnia Hum, muito bom E você? Eu posso apostar o meu Pokémon mais forte Ai, qual? Mostra, vai, vai, vamos ver Ah, bom, eu posso, olha, eu tenho esse daqui, ó Calma, que ele é muito poderoso Vai, então mostra, eu quero ver se ele é mais forte do que o meu Olha, isso daqui Ah, isso aí é igual o seu pai, né, meu pai falou que você tinha um Blastoise também E o que que você tem aí? Vamos, vamos então Quero ver se você é um bom treinador Olha aqui, olha o que eu tenho aqui, você vai encontrar essa região aqui, ó Um Greninja, e aí? E aí, só porque você acha que tem esse Pokémon, você vai ganhar de mim? Eu não tenho só esse Pokémon, eu também tenho um Blaziken, ó, ó, ó É, seus Pokémon são até fortinhos, mas Então, aonde é a arena aqui? Ah, aqui não vai ter arena, é mais pra cidade, eu moro aqui perto, a gente pode batalhar aqui mesmo Ó, então vamos fazer assim, quem ganhar Ó, eu vou levar a sua insígnia, você já sabe disso, né? Ai, tá bom Então vamos fazer o seguinte, porque Pokémon a gente não pode, não é legal apostar Quando você ganhar a sua insígnia, você vai me dar, mesmo se você não tiver nenhuma Tá ok, então Ah, eu vou conseguir pra Liga Pokémon, sem precisar batalhar mais Ah, eu só vou esperar o Gary pegar as insígnias que faltam pra mim Ah, tá bom, tá bom, deve ser, vai no já, então Vai, 3, 2, 1, e vai Eu quero ver se você vai ganhar, quero ver, vai Olha lá, tá que errado ainda o Pokémon, tá que errado o Pokémon aí Vai, 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 vamos, vamos, vamos ver Ah, bom, eu queria saber qual era a dificuldade, né, mas beleza Ai, meu Deus do céu, seu Pokémon vai ficar paralisado agora Vai, vai Ah, você que pensa Ficou paralisado, agora toma aquele choque do trovão do meu Raichu E já era seu Pokémon Já era nada Ele não acertou Vai, Raichu Vai, Raichu, acerta Calma, olha agora esse ataque Ai, Raichu, achei que você tava mais forte, filho Você é bem fraco, hein Ah, seu Pokémon tá paralisado aí, dormindo, né Ah, você ficou usando esses ataques aí Ah, ninguém falou que não podia usar nada Olha lá Ai, o seu Nidoquim é... até que é fortinho, vai Até que ele é bem fortinho, mas ele não é páreo pro meu Raichu, não Olha lá, olha Ah, droga, aguenta Ai, ai Eu acho que seu Pokémon... Você se acha muito, hein, pra ser um filho do Ash Ah, e você que é filho do Gary Mas o meu pai era incrível O meu pai era incrível Ai, meu Deus do céu Ai, matou o meu... Tá, parece que a gente empatou no primeiro Pokémon Ai, meu Deus No primeiro, né Então vai, eu escolho você, Megane Vai, esse Pokémon que foi presente do meu pai Eu quero ver se eu derrota ele Mas se bem que... Você tá usando um Pokémon de fogo contra um Pokémon de grama Ai, meu Deus do céu Vai, Megane Vai, Megane, eu confio Ai Boa, Megane Boa Boa, Megane Boa, mesmo que a fraqueza do elemento você vai ganhar dele Boa, Megane Ai, o que você fez? Então, né Ai, que sujo que você é Ai, meu Deus do céu Ele usou... Ai E aí, seu Arcanine já foi também? Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Quero ver o que você tem na manga ainda Vai Vai, joga Um Golem Mas acho que seu Golem não vai ser paro pro meu Greninja, não Ah, não, não aguenta, Golem Nossa, você tá jogando sujo Ah, eu tô jogando sujo por quê? Você tá jogando sujo Sujo por quê? Você só tá jogando... Olha isso Sabe por que meus Pokémon são muito melhor, muito bem treinados? Olha lá Olha lá Ah, droga Vai lá, eu confio em você Ai, meu Deus do céu Vai Vai, Greninja Boa Ai Ai Esse é meu Pokémon mais forte, agora você vai ver Ah, mas ele não é tão forte não, né? Ai Eu acho que ele é um... Não, fica vendo só Vai, Greninja Vai, Greninja Vai, Greninja Ai Não sei se eu prometo, mas... Então eu não vou jogar ele, então você não vai ver Então você não vai ver Hum... Tá bom Você promete? Prometo Tá, ó Eu vou jogar... Já vou falar em Pokémon lendário? Ah, claro que já Muitas vezes Eu sou o único treinador aqui nessa cidade Que tem um lendário na sua equipe Como você tem... Eu tenho um Lugia Não é possível É possível, sim Ai, vai Você sabe, né? O quê? Que eu vou contar pra todo mundo... Nossa Eu vou contar pra todo mundo isso Não vai, não Você prometeu que você não ia contar Não ligo, não ligo Eu vou contar Ah Ou você me dá ele ou eu conto E todo mundo vai tentar vir pegar ele de você Você vai contar... Não, não, não Por favor, eu faço qualquer coisa Não conta, não conta, não conta Então eu quero o seu Lugia Mas não tem como eu te dar o meu Lugia Eu quero ele Eu não quero saber Mas... E se eu não te der? Ah, eu vou contar pra todo mundo Sabe quem tem um lendário? Não, não Tá Vem aqui no laboratório do meu pai Ai, você joga sujo igual o seu pai, né? E se eu contar para as pessoas que você tem um Lugia O que você vai fazer? Ah, eles não vão acreditar Ah, e por quem você eles vão acreditar? Porque eu sou filho do Gary E eu sou filho do Ash Hum, vamos ver então o que vai dar Você me dá ele E eu quero ver o que você vai fazer depois Ah, esse cara me irrita Ai, tá Ai, meu Deus do céu Vou te mostrar o laboratório do meu pai Ai, meu Deus do céu Vai Vamos trocar logo esse negócio Haha Ai, meu Deus do céu Eu não vou trocar é nada Eu não vou trocar o meu Pokémon lendário com você, não Como não? Não vou trocar com você Não quero saber Tá bom Vou contar pra todo mundo Vou contar agora pra todo mundo Você não vai ter Não vai ter as cara de fazer isso Sabe quem tem o Pokémon lendário? Não, para, para, para Você sabe que você vai virar o meu rival a partir de agora Se você fizer isso, né? Não ligo, não ligo Você sabe que eu vou estar em todos os campeonatos que você estiver Só Eu vou ganhar de você Você não tem um Pokémon lendário Você não tem um Pokémon lendário Eu tenho Nem você vai ter Sabe quem tem um Pokémon lendário? Cidade inteira O filho do Ash Fica quieto Fica quieto O filho do Ash tem um Lugia Ele tem Fica quieto Ele tem Vou contar Vou contar pra mais pessoas Ai, você tá me irritando Tomara que você seja pego pela equipe Rocket também Eu vou embora daqui Vai embora então, vai Vai, mas todo mundo vai saber Você não vai ter As cara de contar pra ninguém Vou sim Tá bom, conta Eu te espero lá na Liga Pokémon Pra te derrotar de novo Tá bom Vamos ver quem é o melhor treinador Então Vamos então Cara chato Só porque eu tenho Lugia Tinha que dar Lugia pra ele Só que agora se ele contar pra alguém A equipe Flare E eles vão todos descobrir Que eu tenho um Pokémon lendário E que eu realmente sou a criança Que ia conseguir controlar o Pokémon lendário Ai, meu Deus do céu Eu tenho que esconder o meu Lugia Quanto antes Eu vou falar com a Bonnie Eu vou falar com a minha mãe Eu vou falar com a minha mãe